Exatamente o trecho da rodovia da BR-153 no sul do estado vão passar por reparos nesta semana. As interdições serão feitas nos dois sentidos, norte e sul da rodovia, das 6 da manhã às 18 horas, no sistema Para e Siga. Está previsto para o próximo domingo, dia 18. A rodovia será interditada no quilômetro 622 ao 801. Os trechos incluem a cidade de Aliança do Tocantins, Dueré, Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada e Talismã. Segundo a Ecovias do Araguaia, a rodovia deve receber revitalização da sinalização horizontal, além de obras na pavimentação. Neste período, os motoristas que irão passar pela região devem redobrar a atenção. A recomendação é para reduzir a velocidade ao passar por trechos em obras que estarão sinalizadas. Ao todo, estão previstas obras em mais de 400 quilômetros de rodovia. Serão cerca de 250 quilômetros em obras de conservação de pavimento e mais 175 quilômetros em restauração. Segundo a concessionária, nesse período também serão feitos trabalhos de roçagens e limpezas de drenagem, mas sem necessidade de bloqueio da via. Então, fica a dica aí para os motoristas que vão trafegar na BR-153 no próximo final de semana, que terá interdição aí na região sul aqui do estado, no Para e Siga, no próximo domingo, dia 18 de agosto. Eu volto com você aí no estúdio.